A correria aqui no meio da semana é por uma razão clara, a chegada do Natal. E tá todo mundo querendo agradar a pessoa querida, dando aquele presentinho. Mas quem também sai ganhando é o comércio. E na semana do Natal, as expectativas dos lojistas são as melhores possíveis. E o brasileiro sempre deixa pra correr as compras nesse período final. Isso já é coisa de brasileiro, deixa tudo pra última hora. Temos hoje, dia 20, já saindo a segunda parcela do terceiro salário, o que favorece bastante para que o público venha. Com variadas opções na Rua Grande, o local fica assim, cheio de gente. Para a maior segurança do consumidor, o policiamento ostensivo acontece a todo instante. Além disso, outras estratégias estão sendo usadas para alavancar as vendas nesse finalzinho de ano. As pesquisas apontaram que o shopping é o local predileto na hora da compra do final do ano. Mas a grande movimentação do centro mostra que o local ainda é uma referência na escolha do presente de Natal. Fora isso, os lojistas estenderam os horários de atendimentos, facilitando as vendas e também a vida corrida do consumidor. Isso já é uma praxe do mercado de São Luís, é fazer essa extensão de horário de acordo com o sindicato dos comerciários. A gente faz uma escala para que o consumidor possa fazer suas pesquisas num melhor ambiente, de mais tranquilidade. Nos shoppings, mais opções. E por lá, os horários também são alterados. Mas, em meio a tantas lojas, é necessário um diferencial. Foi inovando que o Érico viu a solução para afastar a crise e chamar mais clientes. A loja oferece produtos para um público específico. Os mesmos que apreciam a moda urbana do skate ou a pegada mais natural do surf, podem ampliar as compras com um produto diferente. A intenção é trazer o público da tatuagem para o surf, que é o nosso mercado, e o público do surf que não conhece a tatuagem, que são poucos, porque está muito ligado, mas apresentar esse novo produto para o nosso público. O estúdio de tatuagem fica na parte de cima da loja. Uma praticidade para quem está na correria. O Ramon viu uma boa alternativa em meio às compras. Depois de já frequentar o local, aproveitou para fazer a tatuagem. Facilita muito, né? Porque você vem no intuito de comprar uma roupa de surf, né? E você acaba também tendo a opção de se tatuar. E quem está no mercado garante. Mesmo em meio à crise, dá para inovar. Até mesmo em um ano difícil. E como o 2016 já está acabando, a aposta para as últimas semanas de compras pode ser alta, mas com a expectativa de um retorno ainda maior. O cara se guarda o ano todo, mas Natal não tem como o cara não querer presentear, não querer comprar uma roupa nova, não querer comprar uma coisa nova, até se presentear. Então, vamos lá.